Boletim TV Universo Olá, está começando mais um Boletim TV Universo. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje ao Congresso um pacote de medidas para a área econômica. Entre as propostas apresentadas estão algumas mudanças no chamado Pacto Federativo, em fundos públicos e nas regras das contas públicas. Dentre estas alterações, algumas são consideradas emergenciais pelo governo. Para Bolsonaro, as novas medidas vão permitir a descentralização dos recursos. Ou seja, estados e municípios terão mais verbas e mais autonomia para decidir as áreas de investimento. Com a aprovação da PEC, a previsão, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, é de que o governo aumente em R$ 500 bilhões a verba de estados e municípios nos próximos 15 anos. E os moradores da rua Marechal Deodoro, próximo ao Roviscon, de Uruguai, acordaram na madrugada de hoje assustados com um incêndio que atingiu cinco estabelecimentos na via. De acordo com os bombeiros, o fogo teve início por volta das 13h50 da manhã. Com a intensidade das chamas, o Corpo de Bombeiros de Niterói precisou de reforço do grupamento de São Gonçalo. Até as sete e meia da manhã, os bombeiros ainda estavam no local. Até o momento, não há informação do que teria provocado o fogo. E a partir de dezembro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia vinculado ao Ministério da Economia só vai liberar modelos de bombas medidoras de combustíveis líquidos com certificação digital. O objetivo desta mudança é coibir as fraudes no abastecimento ao consumidor final. As novas bombas possuem um componente que faz a medição e um mostrador que revela o resultado aos motoristas. Segundo o Inmetro, estas bombas com certificação digital vão se comunicar com os consumidores por meio de um aplicativo de celular. As substituições serão feitas de forma gradual por causa do ano de fabricação da bomba. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais!